Hello amigas, tudo bem? Bem-vindas a mais um vídeo aqui no canal e o vídeo de hoje é um spa day 20 dias pós-parto. Comecei preparando o ambiente, né, para poder fazer esse spa day, relaxar, né, tô super cansada agora, né, mãe de primeira viagem, recém-nascido. Comprei esse difusor, né, eu recebi da Wallbox o óleo essencial, então foi o gatilho, comprei o difusor e amei. Eu estava super acabada, gente, nem tinha tomado banho ainda nem nada. Consegui fazer as unhas no dia anterior aí eu mostrei para vocês, né, gente, finalmente. Vocês não sabem o alívio que é fazer as unhas dos pés. É o mesmo que faço e ficou assim. Separei essa linha da L'Oreal, né, que eu mostrei para vocês, de hidratação. Meu cabelo dá super bem com essa linha, eu amo. Aí eu vim usando shampoo, né, massageei com essa escova, que é bem mais prática, assim, limpo bem o couro cabeludo. E nesse dia, deixa eu falar para vocês, o marido estava em casa, tá? Eu ainda tô meio que com medo de entrar no banheiro e o bebê acordar, então eu tô toda nessa fase ainda de adaptação. Mas, enfim, aí eu comecei lavando o cabelo bonitinho, lavei duas vezes, eu tava até pensando se eu iria lavar duas vezes para poder adiantar. Gente, é super corrido, tá, ser mãe. Então, consegui aí fazer o que deu nesse espadeio. E é isso, né, lavei o cabelo. E depois eu vim para o banho, porque dessa vez eu vou usar máscara depois de ter tomado banho, né. Tô testando umas coisas novas, assim, de rotina mesmo, para quando o meu bebê acordar eu estiver sozinha com ele. Então, eu achei bem mais prático fazer dessa forma, vocês vão ver. Aí eu comecei, né, tomando meu banho, passando sabãozinho bonitinho, bonitinho. E aí, gente, uma dica, né, também. Como esse vídeo é pós-parto, né, então eu vou mostrar meu corpo para vocês. Aí eu fiz essa misturinha, né, de argila, na verdade, ela é uma dolomita, barra argila branca. Eu deixei mais aguadinho assim mesmo, para poder passar nas axilas, virilha, que vocês sabem que escurecem bastante, mas eu já já vou falar sobre isso com vocês. Aí eu passo na axila, deixo ali alguns minutos e enxago. Aí eu tô fazendo isso para realmente clarear, vocês estão vendo que tá bem escura e ajuda bastante. Na gravidez eu fiz algumas vezes e agora pós-parto eu também tô fazendo. Depois de enxaguar, eu vim para depilação nas pernas. Outra coisa que tem me ajudado bastante, né, agora que eu sou mamãe, é hidratante, né, de banho. Esse que eu tenho da Nive há um tempão, eu não usava tanto, né. Mas depois de depilar as pernas ali bonitinho, já tô no banheiro para passar a hidratar as pernas, assim, eu achei mais prático e rápido. Então, tudo que é rápido e prático para mim, no momento, tá sendo bom. Então, eu usei. E agora, como eu falei também, gente, vamos supor, tô lá no banheiro gravando para vocês, o bebê acorda, o que é que eu faço? Eu lavo só com shampoo, tomo o banho, aí eu já tô seca, né, e vou passar a minha máscara. Aí se o bebê acordar, dou o bico para ele, eu tô ali já, enxuta, sabe? Então, eu tô testando isso aí e deu certo. Então, eu vou passar a máscara no cabelo e depois eu vou enxaguar, né, na lavanderia, na pia, né, no tanque. E ajudou bastante. E lembrando que, né, eu lavei o cabelo na água fria. Vocês sabem que eu tava lavando com água morna, assim e tal. Eu achei que não tava fazendo muito bem pro meu cabelo. E aí, eu voltei a tomar banho frio quando eu for lavar o cabelo. Então, foi isso, né, apliquei a máscara. Depois eu finalizei com o condicionador também da mesma linha, só que eu já tava lavando, né, enxagando no tanque, aí eu nem mostrei pra vocês. Mas eu usei o condicionador também. Essa máscara deixa meu cabelo maravilhoso, gente, eu adoro. Outra coisa também que, né, pós-parto é importante pra falar pra vocês é quanto que meu cabelo caiu. Ele tá caindo na quantidade normal diante da gravidez. Eu tô achando muito louco tudo voltando ao normal, sabe? Depois de enxaguar o cabelo, vim para o skincare. Fui preparar uma máscara, né? E assim, era pra eu ter usado essa daí, veio na Wallbox, gente. Nesse vídeo eu não mostrei a Wallbox em si, mas eu usei os produtinhos que veio nesse mês de agosto. E aí, é uma máscara que tem niacinamida, dolamida também. Pode ser usado com creme hidratante ou água. E aí, eu passei com creme hidratante no rosto. Ela também serve pro rosto, não sei por que que eu usei duas máscaras, né? Era pra eu ter usado essa no corpo também. Mas enfim, aí eu fiz essa misturinha com esse hidratante nível, que eu já tava no tempo parada com ele. E aí, ficou tipo uma massinha, né? Uma máscara mais hidratante mesmo. Gostei bastante de ter usado dessa forma. Fiz a misturinha e apliquei no rosto. Depois eu vim passando meus produtos de skincare. Inclusive, voltei a usar salve de novo, né? Agora que eu já tive bebê. Tô usando meus ácidos, tudo pra pele. Aí, prontinho, né? Fiquei aplicando os produtos aí que eu mostrei pra vocês. Eu tinha... Assim, gente, se eu tivesse mais tempo, eu tinha muita coisa pra fazer em mim. Mas, como eu falei pra vocês, tô nessa nova fase, né? Nessa nova rotina. Tentando ainda ter uma rotina. Então, vai ficar pra um próximo espadeio. Quero fazer aquele glow up real oficial, sabe? Mudar o cabelo também. Enfim, eu tô vendo ainda o que eu vou fazer nesse cabelo. Se eu vou deixar preto mesmo, se eu vou mudar. E é sobre isso. Eu queria fazer a sobrancelha, eu iria fazer nesse dia. Mas, eu simplesmente perdi a minha gelete. E aí, eu tô mostrando pra vocês o quanto que minha sobrancelha cresceu usando o Serum Poderoso. Então, assim... Pra quem duvida, gente. Realmente, eu tive bastante resultado. Minha sobrancelha tá o bicho. Tô me sentindo muito feia, agunhada. E aí, eu tava procurando a minha gelete e simplesmente perdi. E aí, vamos lá, né? Seguir aqui o baile. Vamos pro cabelo. Vou finalizar ele bonitinho, usar alguns produtos. E foi isso. Vai ficar pro próximo espadei a sobrancelha e outras coisas. Aí, eu separei esses produtos pra tá utilizando. Esse óleo também, da marca Oinani, veio na Wallbox. Ele é maravilhoso. Ele é de argã. Maravilhoso mesmo, gente. Perfeito, cheiroso. E aí, eu vim passando o tônico poderoso. E depois, né? O levinho, o óleo e o perfume capilar da Gold também, que eu sou apaixonada. E aí, eu vim passando o tônico poderoso. Então, gente. Minha gravidez, em relação ao meu corpo, foi bem tranquilo. Eu sempre tive a genética magra. Inclusive, eu era bem mais magra quando eu me casei. E assim, ganhei alguns quilinhos. Ganhei 10 quilos a mais na gravidez. É importante falar, né? Ganhei 10 quilos a mais. Tô com 20 dias pós-parto. Eu não tive tempo de me pesar ainda. Mas, pelo que eu me conheço, eu acredito que eu perdi já esses 10 quilos. E voltei ao meu peso normal. Provavelmente, eu tô com 60 quilos. Eu fui pra 70. No final da gravidez. E acredito que eu tô com 60. Então, no máximo, 61. Por conta da barriga. Eu vou mostrar pra vocês. E sobre estria, né? Que é algo que pega muito na gente. Não tive estria na barriga. Vou mostrar pra vocês. Eu tive estria, tipo, no bumbum, assim, né? E com a gravidez, eu achei que ficou bem mais perceptível, assim, do lado da perna. Mas nada que me incomode. Eu não achei que ficou nada tão demais. Eu acredito que ele ia me incomodar muito se eu estivesse na barriga. Outra coisa também é a axila. Gente, eu não sei se é só pra quem tem pele morena. Eu acho que sim. De escurecer. Comigo, eu senti o pescoço com umas linhas, assim. Ficou parecendo que é lodo, sabe? No pescoço. Ficou bem na reta final. Ah, eu já senti que já saiu bastante. Tá, tipo, tudo normal. E a axila. Gente, a axila, eu sempre tava falando com vocês que escureceu bastante. Vou mostrar aqui. E eu uso o rosa selvagem, gente. Não é publi. Eu tinha feito uma parceria com eles, mas com toda aquela polêmica, acabei nem postando partidores do vídeo e tudo mais. Mas eu continuei usando porque é um produto que eu gostei. É um óleo de rosa mosqueta. E eu continuo passando. Desde a minha gravidez até agora, eu uso na axila. Ele deve estar abaixo do meio já. E como eu falei que eu fiz a parceria com eles, né? Tem vídeo aqui e apresentação dos produtos e tal. Eu fiquei de usar após parto esse produto. Eu guardei, gente. Guardei. Olha que bonito que é. E aí eu vou começar a usar hoje na axila. Eu tinha esquecido. Eu tinha esquecido dele e lembrei agora. Ele é um spray, então vai ser bem mais fácil. Eu posso até contar pra vocês o que é que eu achei, né? De clarear a axila e tudo mais. Na barriga eu tive alergia. Falei pra vocês. Do nada. Minha pele é muito sensível. Então na axila eu acredito que vai dar bom. Agora eu vou usar esse daqui. Ele tá no meio porque a minha mãe que tava fazendo tratamento de, tipo, melasma. Acho que é melasma, né? No rosto. No geral, gente, foi isso, né? De mudança. É a barriga, né? Que eu vou mostrar já já. Axila escurecida. Olha isso aqui. Olha isso aqui, gente. Até aqui, assim. Tava pior, eu acredito, né? Vocês viram que eu fiz a argila branca, né? Eu não achei a argila branca, de fato. Foi a dolamita. E eu achei que agora, pós-parto, tá voltando ao normal, né? Acontece de voltar. Tem gente que não volta ao normal. E é sobre isso. Ó, tá assim. E também essas linhas aqui ficaram bem mais perceptíveis por conta de depilar com gilete e tudo mais. Então tá assim. Então o que eu faço, gente? Primeiro a gente vem com esse aqui. Vou passar ele pra gente terminar o estadinho, né? Ai, Jesus. Primeira vez que eu tô usando, tá, gente? Porque esse aqui não pode usar gestante. E aí eu só tava usando o óleo mesmo. Espero que eu esteja usando certo. Deixa secar. E depois a gente vem com o óleo. E por último, dos últimos, eu uso desodorante. Inclusive, na gravidez eu fiquei com um cheiro tão forte, gente. Que logo no começo, quando eu não sabia que tava agrado, eu falei, gente, meu corpo tá estranho. Tô sentindo cheiro, sei lá. Tava tudo diferente. E agora eu tô sentindo o custo de volta. É bem estranho. Eu vou vir com um pump do óleo. E vou fazer isso, gente. Todos os dias, pós-banho. Ou depilação, né? Porque quando eu tava com os cabelinhos assim, eu não gosto de estar passando nada, né? Gosto de esfoliar também, pra tirar o excesso desodorante, essas coisas. Gente, olha só. Minhas roupas eu já tô usando tudo normal, vocês estão vendo. O croppedzinho, a blusinha, voltou a ser blusinha, né? Porque na gravidez ficava, tipo, um top. E, enfim. Gente, tem roupa que eu não uso há nove meses. Eu estou tão feliz. Inclusive, esses shorts saem aqui. Por isso que eu falei pra vocês que eu acho que eu já estou com o meu peso normal. Então, olhem só. A barriga. Ainda tá uma barriguinha saliente. O umbigo voltou ao normal. Entre aspas. Acho que se eu emagrecer um pouco mais, ele volta pra ficar mais pra dentro. Mas tá ok, né? Porque tava antes... Não sei. Eu tô achando que eu tô um pouco inchada hoje. Mas, enfim, gente. Ainda tem barriga. Ó, ficou assim. Ó. Ficou um pouquinho flácida. Eu não acho que tá tanto. Mas tá. Ó. Então, minha barriga ficou assim. Mas nada que uma academia não resolva. E o que eu tô usando pra me ajudar, né? A desinchar a barriga. Nesses 20 dias aí. É esse produto aqui. E olha só. Pra mostrar pra vocês que eu tô usando bastante mesmo. Olha o tanto que o produto já tá. E esse produto maravilhoso é da Ki Bumbum. Que melhora a circulação sanguínea. Tem ação hidratante. Propriedades antioxidantes. Estimula a produção de colágeno da pele. Pois contém pimenta e gengibre. Que ajuda melhorando a firmeza e elasticidade da pele. Além de melhorar a aparência da pele. Então ajuda com manchas escuras e tudo mais. A finalidade dele é pra evitar estria, celulite. E ele pode ser aplicado, né? Na coxa, bumbum e barriga. Que é o meu foco principal. Então eu venho passando, né? Fazendo aquela drenagem, assim, na barriga. E como eu falei. Ele ajuda, né? Nas manchas escuras. Ajuda também a hidratar a pele. E também a perder gordurinha. Fora as estrias também. E eu notei realmente muita diferença usando o produto. Eu achei ele maravilhoso. Dá realmente o efeito. Desenchou muito minha barriga. Então é esse aqui o produtinho, tá? É a minha dica pra vocês. É um produto que eu realmente vi diferença. Eu tenho usado somente ele. Pra poder ver resultado mesmo. E assim, é um período importante, né, gente? Da mulher que acabou de parir. Então eu realmente tô usando e indicando pra vocês. Algo que deu certo pra mim. Falei um pouquinho sobre ele pra vocês. Eles me mandaram dois potes. Assim, vou usar bastante. Porque olha esse aqui. Tô usando sem dó, gente. Ele dá pra passar em outras áreas também. Como eu falei pra vocês. Mas o meu foco principal tem sido a barriga. E pra quem faz academia, quando eu voltar na ativa, eu vou começar a fazer exercícios em casa. Até eu começar a ir pra academia mesmo. Ele também serve bastante. Eu vou mostrar aqui pra vocês. Quando ele fizer o efeito. Ele dá aquela sensação de queimou, né? Que ajuda nas gordurinhas mesmo. Reduz o inchaço, que é o importante. E também ele tem um ativo, que é Mara. Assim que eles me mandaram a fórmula, a composição dele. Eu fiquei, tipo, gostei bastante. Eu vou deixar aí na tela pra vocês. Que tem produto facial com esse ativo, que é clareador. Então até pra quem teve a barriga escurecida na gravidez. Que acontece também, né? Depois que a gente tem bebê, fica bem escura. Então ele ajuda nisso também. Porque ele tem ação clareadora. Tem uns brilhinhos aqui. Então esse daqui tem sido o meu aliado no pós-parto. E aí fica a minha dica pra vocês, tá? Eu vou deixar o link do site aqui abaixo. Se vocês tiverem cupom. Não sei direito se vocês têm cupom. Eu vou deixar passando na tela, tá? Então é isso, gente. Finalizei o vídeo. Não vou mostrar muita coisa do meu corpo. Até porque eu não quero que fique algo muito explícito. Não vi que mudou entre estrias, assim. Que eu falei pra vocês no bumbum. Enfim, tá tudo normal, gente. Voltando ao normal também. Depois de um mês, mais ou menos. Três meses eu posso trazer. Mostrar também a evolução do meu corpo pra vocês. Se eu fizer academia, exercício. Enfim, vou compartilhando tudo como sempre. E é isso. Espero muito que vocês tenham gostado. Vou deixar no final do vídeo o resultado do cabelo. Vou esperar secar naturalmente. Depois eu vou finalizar com a escura secadora. Ainda na luta do secador. Mas é isso, gente. Só faltou as unhas. Mas eu vou permanecer com as unhas curtinhas. Pelo menos até o bebê ficar com de dois meses. Eu vou só dar uma lixada. Ela tá curta, mas não tá sem unha, sabe? Consegui fazer as unhas dos pés. Então, temos uma evolução. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado desse espadeio, tá? Espadeio diferente. Bem real. Tô fazendo o que dá. E é sobre isso. Um beijo. E fiquem agora com o resultado do cabelo. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho